Música Superior Tribunal de Justiça vai definir aplicação de regra de restituição de diferenças de ICMS no regime de substituição tributária para frente. Sob o rito dos recursos repetitivos, a primeira sessão do STJ vai definir a aplicação da regra prevista no Código Tributário Nacional na hipótese de substituição tributária para frente. Cadastrada como tema 1191, a questão a ser julgada dispõe sobre a necessidade de observância ou não do que dispõe o artigo 166 do CTN nas situações em que se pleiteia a restituição compensação de valores pagos a maior a título de ICMS no regime de substituição tributária para frente quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. Três casos foram selecionados como representativos da controvérsia. O relator, ministro Herman Benjamin, destacou a multiplicidade de processos no STJ que proferiu mais de 90 acórdãos e mil decisões sobre o tema repetitivo. A primeira sessão determinou a suspensão da tramitação dos recursos especiais e dos agravos em recurso especial que discutem idêntica questão de direito no STJ e nos tribunais de segunda instância. Obrigado.